Medir a conchita, o kit conchita, o aparelho, o medidor, a fita teste. Aqui, tem o algodãozinho para limpar a orelhinha dela, o álcool gel e a canetinha. Agora a gente vai pegar a nossa paciente estrela do nosso vídeo. Chegou a conchita. Vamos lá, conchita. O que é essa luz na tua carinha, né? A gente sempre faz em dois, apesar de que já consegui fazer sozinha, Cassio também já conseguiu medir sozinha, mas é melhor alguém segurar, né? Porque o gato nem sempre ele está de bom humor. Passa um alquinho, primeiro na orelha dela. No começo, a gente colocava a luz na orelhinha para identificar onde ficava a veia. Agora a gente já sabe onde que fica. Não, aperta mais, aperta mais. Pronto, conseguimos a gotinha, sangue. E agora, glicemia elevada da dona conchita. Não dá pra ver, né? Tá com dois, nove e três. E é isso. Agora, a gente vai fazer a aplicação da insulina. Quer pegar a insulina, menina? Peraí, conchita. Uma seringa. Agora a gente já descarta. A fitinha usada. A fitinha usa uma vez só. A conchita já tem uma necessária aqui com os aparatos de saúde dela. A comchita já tem uma necessária aqui com os aparatos de saúde dela. A conchita usa essa insulina aqui, que é uma insulina de humanos, mas serve para os gatinhos também. Vamos lá, conchita. A gente faz no pescoço, mas nessa parte aqui de cima, porque é onde ela sente menos dor. Rapidinho, rapidinho. Quanto que a conchita tomou a insulina agora? Quatro. Quatro unidades. Dose de quatro unidades. Prontinho, conchita. Tá liberada.